Guerreiros, o teu fogão se apaga por si, não consegue cozinhar nada, acende o fogão e depois ele se apaga por si, se liga ao vídeo que tem dois passos simples para resolver este problema. Primeiro, desentupir os tubos da saída de gás com limão. Meter umas gotas bem dentro da saída do gás. Terá que aguardar pelo menos uns 10 minutos antes de juntar tudo e voltar a testar. Mas se após este teste o problema persistir, então teremos que ir para o segundo e último passo que é comprar novas tampas para substituir as antigas. Estes são os antigos, as antigas tampas. E pronto, eu comprei uma nova tampa, vou incidir então. Vamos acender. Vou deixar ele aceso por pelo menos um minuto, que é para verem a consistência do fogo, se ele vai se apagar ao longo do caminho ou não. Não é? Tenho a certeza que não vai. Isso funciona realmente. Eu fui fazendo vários cortes no vídeo, na possibilidade de simplesmente mostrar o essencial. Então, ser o mais rápido possível e objetivo possível para não ficar escrutado por tempo no meu vídeo. Eu sei que o tempo é muito valioso. E até o momento não está apagado. Então, se inscreva no canal, partilhe o vídeo, partilhe o vídeo com mais pessoas. Estou com certeza que mais alguém pode vir a precisar desse vídeo, dessas dicas. E é isso, família. Vamos sobreviver. Está duro, mas vamos conseguir sobreviver. É só prestar atenção no que tens e o que podes fazer com o que tens. Se gostou do instrumental deste vídeo, baixe no link da descrição. É uma oferta para si, produzida por nós, Cibernética Company. Partilhe o vídeo, se inscreva no canal, que a gente agradece. Abraços. Andrade Zena.